Eita porra Bora, vamos voltar ali E essa cara pra trás Para, brother Como assim? Você é muito engraçado Engraçadinho esse CJ com essa cabeça pra trás Fala ai Carle Você é um fã-fã Ero naquela lista Eu só falo com meu irmão Não com as pessoas que eu não Ero naquela lista Ero naquela lista Mano, eu tenho homens que eu costumava Que me tornam de volta Ero naquela lista Sim, bem... O que você vai fazer, hein? Fã-fã-fã, cara Era meu irmão E eu matou Fã-fã-fã Fã-fã 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 Agora, vai ser, já vou passar então e pegar um colete, vamos lá, só pra ter certeza que a gente vai ficar de boa, tentei ir de moto mesmo, passar ali, pegar um colete, em março que a gente vai jogar o GTA também, hein gente, vamos ver, GTA V né mano, vamos ver como é que vai tá, a gente vai ficar putaço com ele, assim a jogabilidade lá a gente não fica putaço né, mas a gente vai ficar decepcionado com o gráfico. A gameplay do GTA V que é a melhor gameplay que existe de GTA né mano, a gameplay não vai ficar putaço, mas quero ver, tomara que a gente não fique decepcionado com o visual né, a gente espera um visual zica né mano, acho que vai mudar pouco, esse que é meu medo. Eu não te disse isso, certo? Mas se mudar um pouco, já mudou né velho, o problema é se não mudar nada, o meu medo é que não mude nada, tá ligado. Esse é meu medo velho, é não mudar exatamente nada, mudar alguma coisa, melhor que nada. E ali cá, como é que você tá ali cá? Beleza mano. Cara, tem uns mods muito, tem uns mods gráficos, cara, peraí, deixa eu achar um mod gráfico que saiu do GTA 4, olha só, presta atenção nisso aqui. Eu comprei o volante, o Fenatec lá. Fenatec? É Fenatec né? É esse mesmo? É esse o nome? Fenatec, Fenatec. Fenatec. Olha no meu twitter lá que você vai ver, olha o meu tweet. É o Fenatec, é isso mesmo. Vai chegar, segundo eles vai chegar em fevereiro, porque como eu pedi a base com três pedais, aí tem que esperar. Dia 9 de fevereiro que eles falaram que é a previsão de envio. Então, imagina os modders, imagina a Rockstar lançando GTA 4 pra Playstation 5 então, com aquele visual ali. Nossa, a galera irá virar muito mais. Mas vamos ver né véi. Eu acho que o fato da galera ter ficado putaça, criticado pra caramba essa trilogia aqui definitiva aqui ó, eles vão repensar, entendeu? Eles vão ter um cuidado a mais, eu acho. O problema é o tempo né véi. Eles já falaram que vai lançar em Mars, mas... Acho que eles vão tentar mexer alguma coisa graficamente antes de lançar. Aí sim né mano, vamos ver. Pra lançar o Gran Turismo agora e vambora. Será que vai ter como ir jogar junto? No multiplayer lá? Eu vou ter que fazer umas corridas no multiplayer né mano? Fala tu. Volantezinho na mão, tem que entrar no multiplayer. Lá pra tipo, julho, agosto, setembro, que não tem jogo nenhum lançando, é a hora de ficar jogando multiplayer no Gran Turismo. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Então demorou então ele aqui ó Quem que ta me tirando cara? Sai pra lá Não se esqueça de falar Sabe a gente que está indo Tomei 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 Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Ah eu tenho que entrar Eu tenho que entrar lá com o carro Ok Let's go Não achou o PS5 da Black Friday? Ah, mas a galera fica falando que não, que o Brasil não está em boas condições, não sei o que, mas parece que o PS5 some na mesma hora. Está saindo o carro perto dos tanques, cadê? O que esse policial está fazendo aqui dentro? São policiais corruptos, é claro. Espera aí, espera aí. Tem que vazar. Explosões mais feias, né? Explosões horrorosas, velho. Explosões mais horrorosas, cara. Meu Deus! Faltar por cima do muro. Faltar por cima do muro. O que é isso? Caraca. What the fuck? Como assim? Como assim, cara? Como assim, velho? Não. Tô entendendo não. Tô entendendo não. Foi mó cinematográfico o negócio. como bravo, entendeu? Meu Deus do céu, velho! Como assim, velho? Nossa, velho, que porra é essa, cara? Não, sai. Que porra, cara. Tinha sido uma cena de cinema, exatamente, mas era pra ter sido, né, brother? O jogo trapaceou comigo, né, mano? O jogo trapaceou, velho, o jogo roubou. Calma, mano, o que que tá acontecendo, brother? O que que tá acontecendo, cara? Eu acho que não deu certo. Eu preciso matar esses caras aqui primeiro, vamos lá. Agora vai, né? Acho que eu teria que ter matado esses caras aqui antes. Ia ser muito foda, o carro... E chamas... Mas eu saltei do carro antes que ele explodisse, velho. Mas como eu já tava com pouca vida, eu acho. Tô entendendo nada, brother. Na moral, brother. Na moralzinha. Minha Onde é o carro? Eu tenho que ir lá na frente pegar o carro deles Pra fazer isso Ok Agora vai dar bom Pronto É que eu dei muito tiro no carro também Foi isso Já tava fudido Ajutou os outros caras e ficou atirando nele Lindo Eu acho que a ideia É justamente eles atirarem o carro Sai desse carro Ai meu Deus Eu to mandando sair do carro Ai caraca Que missão desgramada Que missão arrombada É tipo Eu caí O carro não Não deixa sair Acho que não vou poder acelerar tanto O suficiente pra subir os containers só Ai o carro vai pegar fogo Ai o carro vai pegar fogo Ah mano As coisas Esse Essas coisas invisíveis ai cara Que porra é essa mano Pelo amor de Deus Que porra é essa Que porra é essa Um Que porra é essa Um 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 Pronto, esse cara não vai atirar no carro agora. Pronto, não vai danificar o carro agora. Ainda tem mais dois caras aqui. Pronto. De todo jeito o carro explode, é isso? De todo jeito o carro vai explodir, é isso mesmo? De todo jeito o carro explode. É então, mas por exemplo, o carro explode de qualquer tipo, não importa eu acho. Olha esse carro, tipo capotou já era né mano, pega fogo. Capotou já pega fogo já. O que acontece em Venturas, não sei mano, carros explodem. É isso. Então não vamos dar a cor de comprar o PS4 pro ganhador não? Olha ele cara. Isso é um amigo de sua. Eu tenho uma informação relacionada com seu irmão. Come para o meu ranch e eu vou explicar. É em Chiara Robota, acrós da Garber Bridge, head south. O que é isso? Eu não posso falar agora. Get seu ass over aqui. Mães sempre me disseram não para falar com estrangeiros. E olha o que aconteceu com essa b****. Agora, se você quiser seu irmão vai dormir com sua irmã, Estão intactos. Get seu ass over aqui. Goodbye. This is very bad for you. Get seu ass over here. Come over here. É a missão do... Do... É aqui? Será? Será? Get seu ass over here. É tipo... É o free talent. Eu acho que é isso aqui, né mano? Porque é o final da missão do... 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 Do ícone do... Do Mortal Kombat. Chegar lá a gente vai ver o Scorpion, entendeu? Pode chamar, pode ligar de novo. Agora vamos para a cidade nova. Mano. Atende o telefone, vai. Vai. Tem um cara vestido de... Amarelo. Amarelo e preto. Máscara. Você saca só. Ó. Get seu ass over here. Entendeu? Presta atenção. Agora não vai ter polícia na nossa cola lá não, né? Porra. Ó o salto. Puta porra. O carro não passa, mano. O carro não passa, mano. Caraca, ele não passa, velho. Queria passar, mas não passa. Não passa. Travou a bunda dele ali. Parece que o carro é mais apertado do que o carro. O carro é mais largo do que o negócio. Ok. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele deu 5 checkpoints Ele ter passado por cima mesmo, direto Para economizar tempo, a gente nunca faz ideia de onde vai ser o próximo checkpoints A gente nunca sabe, dá para comprar essa casinha ali ó Uma casa na fazenda Fazer uma horta Fazer um poço de peixe Entendeu? O que mais? Fazer uma pá de coisas interessantes ali Parece o deserto do Red Dead Redemption né? O 1 Só se for Metade dos checkpoints É que o tempo não importa aqui eu acho Será? Calma Calma Acho que não importa não O que mais consegue fazer mesmo Não sei o que mais Capotar o carro Sei lá Tenta passar dentro do celeiro mas arrisquei não Vamos embora Vamos arriscar não Aqui nos Estados Unidos tem as corridas desses Monster Truck assim dentro de arena claro né? A galera personaliza eles A galera personaliza eles Bem legal Personalizar que eu falo tipo colocar umas carenagens Coca chifres Talvez as faltam dois Aqui Coca chifres Um Ou Hum TJ 4 e 9 Ok O Boss O Boss Foi certo sobre você O Boss E o Boss Locação Missão cumprida. Beleza. Até agora. Bom, agora temos a missão lá do CV. Esse. Tá. Ah, tem que voltar de novo, cara. Achei que já ia ter missão pra cá. Não, vamos ter que ir lá do outro lado de novo agora. Vamos lá. Who the fuck is this? Son, get back to the ranch and I'll explain everything. And I mean, everything. Can't you just tell me now? I guess not. Beleza, vamos voltar no ranch. O que é aquele CV que apareceu? Lá na outra cidade. Sequestro. Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you up. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. What, you think I'm a drug dealer? And what? You think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smart ass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. All right, all right. I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you. To do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now, this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend. But don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did how you know I needed help. Man, you losing it, Holmes. You found me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, man. I got a whole lot on my mind. I got a whole lot on my mind. I got a whole lot on my mind. We need to jack the truck on the freeway. It's headed to San Fierro. I got a whole lot on the freeway here, Holmes. If I had a whole lot on my mind, I'd be on the freeway here. Hey! What is this? 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 Oh shit, you didn't mention it on the phone. What is this? This guy is holding it. Tell a candle that I love her. There's a rig up ahead. Closer CJ, closer. Just a little bit slower. Just a little bit slower. Slow down CJ Speed up CJ Cadê a polícia? Vai, polícia. Pode ir. Espera aí. O que eu vou fazer? Cadê o cara? O cara sumiu. Desapareceu. Encosta o lado esquerdo do caminhão e mantém a moto em posição até a Sisa conseguir pular. O caminhão está vindo de Las Venturas com o destino a Foster Valley. A gente pode pegar a estrada aqui, parceiro. Qual o plano? Vou encostar nele e você pula a bordo. Tá. O que eu vou fazer? É para levar para os caras lá, será? Bugou. Eu estou tentando desbugar a missão. É para levar de volta? O cara sumiu, bro. É para destruir. Eu teria que destruir o caminhão? O que eu tinha que fazer? Tentando salvar a missão ainda. Vai matar o dono do caminhão ou o motorista? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Sai. Caraca, ele não sai do caminhão. Ah, agora ela apareceu. Eu tinha que ter tirado. Era só tirar o passageiro que ia aparecer. Nossa. Ai, fodeu. Bugou aí agora. 7. Non, não sabe. E aí Sim, porque... E aí E aí E aí E aí E aí e aí e como é que eu dou load cara eu queria eu ia ver se ia como dar load lá no save automático que eu fiz aí ó e isso é foi morto e e aí e aí e aí haam a bugou quando o caminhão estava parado o e o qual tem que estar movimento né e aOM eu tinha que estar movimento o esse era o negócio A mão já tá bugado já com essa mão dele, tá segurando aonde, velho? Fala comigo, onde você tá segurando, cara? Vamos ver se eles gostam dele, né? Nada, distância, longe pra caramba, agora vai bugar lá, então ele tá andando devagar, ele tá andando pelo menos, né? O que você acha, meu, mexicano? Jumpe-me mais perto! Matcha a velocidade do carro! Speed up, CJ! Jumpe um pouco mais perto, né? Jumpe um pouco perto, Jumpe! Eita, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, pronto, checkpoint, boa, deu certo! Deu certo, vamos lá! Isso aí! Agora funcionou como deveria, né? Agora funcionou como deveria! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Não vamos fazer merda! Vamos perder a missão! Tá bizarro, parece que tem mais bug agora do que tinha na época que tem na versão original, né? Toda hora tem que tá iniciando missão, calma! Foda! Mas esse aqui ainda tem menos problema que os outros, né? Do que o GTA 3, por exemplo! O GTA 3 tem mais problemas, aí o Vice City tem um pouquinho menos e esse tem um pouco menos! Maluco, o GTA... Completar o GTA 3 foi um sacrilégio! O que que é isso, aí é pra abastecer? Caraca, mentira, que aquele caminhão entrou aqui dentro! Caraca,TON. Eu pall Bei... Cabia aquele caminhão aí dentro... E aí... C거나, compreenda, e aí... Tô... Então... Eu trouxe aquilo... E aí, Bem, E aí, E aí...